Bom dia a todos nesta terça-feira. Que esse dia possa ser mais um dia iluminado, dando às nossas almas um espelho onde nós possamos refletir a beleza do Criador e a oportunidade de estarmos aqui aprendendo sempre. Reflexão do dia. Cuide bem do seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas. Mas não se esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros. Faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem. É também de sabedoria. E esta você a encontrará nos bons livros. Companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Minuto de Sabedoria Carlos Torres Pastori Bom dia a todos. Companheiros do dia. Mobittle de Sabedoria Imparado de Sabedoria Coincione baile